Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online E galera, o pessoal tá me pedindo pra trazer esse traje, mostrar como faz esse traje, que traje que eu uso no PC E eu vim trazer um vídeo pra vocês, mostrando como faz pra você pegar esse traje E já vou adiantando galera, pra pegar esse traje vai precisar da máscara do Krampus Ou da meia vermelha A máscara do Krampus é essa aqui, é aquela máscara que você só consegue no Natal, nas épocas de festa Tranquilo? Feito isso galera, tira todos os acessórios do seu personagem, depois você vai pra GTA Online Vem aqui ó, trocar de personagem E você vai escolher o personagem feminino Por que galera, eu disse pra tirar todos os acessórios? Ou escolhe um traje que não tenha nenhum acessório Porque algumas vezes buga Esse da máscara, às vezes você deixa algum acessório e acaba bugando Então eu prefiro tirar todos Pode ser que com vocês não precise, mas pra não ter esse problema Você tira todos os acessórios do seu personagem masculino aí Ou faz igual, eu escolho o Praiano, que daí o Praiano não tem nenhum acessório Ó, tem um óculos, mas eu tirei Bom galera, seguinte Ó, eu vou tirar aqui a máscara do Krampus A máscara vermelha, eu uso a máscara vermelha Que nesse personagem feminino meu eu não tenho a do Krampus Mas essa que eu vou usar, a vermelha, serve Bom, a gente vai vir aqui em blusa galera E a gente vai vir aqui ó, você vai apertar pra baixo aqui E você vai selecionar aqui ó É, vem aqui, deixa eu achar aqui Camisas esportivas E vai colocar a camisa esportiva número 23 E gata nadador cinza Essa aqui que você precisa colocar por baixo É, feito, é essa mesmo aqui Isso, feito isso, agora a gente vai aqui pra calças Agora aqui em calças, a gente vai em calças esportivas E vamos colocar aqui calça esportiva Em calça esportiva a gente vai colocar número 52 Calça esportivas E essa aqui ó, calça capri acinzentada Beleza? Calças esportivas, calça número 52 Beleza? Agora a gente vai aqui em sapatos Deixa eu achar os sapatos aqui E a gente vai colocar aqui ó Em salto alto, a gente vai colocar o número 45 Sapatos número 45 Salto alto 45, é isso 45 Tranquilo? Beleza? Esse sapato aqui mesmo Eu vou deixar todos os itens Na descrição, tá? Todas as peças que você precisa no personagem feminino Vai estar na descrição Então colocou aqui o salto Salto cobra Esse que é o salto número 45 Agora a gente vai vir aqui galera Em acessórios E aqui em acessórios a gente vai colocar A luva tática selva clara Que é essa que eu tô na mão aqui ó Tática selva clara Essa luva aqui E a gente vai colocar Uma pulseira A pulseira vermelha Gratuita, tá? Então assim ó A luva é a número 4 Você vai em luvas e coloca a número 4 Que é tática selva clara Agora vamos aqui em pulseiras E vamos colocar Pulseira vermelha é gratuita Pulseira vermelha é gratuita Eu acho que é só isso Ah não galera Esse É, põe aqui ó Vocês colocam aqui É isso mesmo Coloca a pulseira vermelha E agora aqui A gente vai ter que colocar Um colete utilitário Que o colete xadrez Não é esse Que forma o xadrez Não é esse colete Que esse colete aqui Que eu tô Vai formar aquele colete rosa Você vai vir aqui Em coletes novamente Ou em blusas novamente E vai colocar também Um colete utilitário Número 25 Aqui em blusas Aí você vai vir aqui ó Em colete utilitários E agora aqui em colete utilitários A gente vai colocar o 25 Que é esse aqui ó Colete utilitário furtivo Pronto galera As peças que a gente precisa É só essas Agora é só Equipar aqui com a máscara Meia Eu vou colocar a meia vermelha Mas tanto faz Vocês podem usar a meia vermelha Ou a do Krampus Então todas elas dão certo Vou colocar aqui ó Vou aqui em máscara Estilos Máscara E vou colocar aqui ó A máscara meia vermelha É porque galera Eu não levo a do Krampus Muitas vezes Como no personagem Ó Essa aqui Essa aqui é vermelha Porque muitas vezes No personagem feminino Masculino Quando você tem a do Krampus Muitas vezes ele dá atrito Se você for com as máscaras igual Então por isso Eu escolho a meia vermelha Bom galera Agora é só a gente ir lá Pro desafio do relógio Equipar Colocou essas peças Equipou a máscara Vamos partir pro desafio do relógio Galera Pro desafio do relógio Você vai pegar qualquer carro de rua Não pode ser caminhão Ou moto Com Motovador Essas coisas Mas qualquer carro de rua dá Pega um carro de rua mesmo Que dá certo Um carro pessoal seu Vai chegar aqui ó No desafio do relógio Vai apertar pra direita Vai apertar Start GTA Online E vem aqui ó Trocar personagem E agora galera É só selecionar Personagem Masculino Traje é muito fácil de fazer Galera Se você tiver a máscara Muito fácil mesmo Aliás A maioria dos trajes com máscara São todos fáceis Enfim Chegou aqui A gente vai selecionar O personagem masculino E seleciona o personagem masculino E é só deixar carregar Que se você colocou as peças certas Você vai aparecer com o traje xadrez Porém você não vai aparecer com o capacete Galera Aí eu vou mostrar pra vocês aqui O buginho Pra vocês bugar o capacete Ou bugar a máscara Aí Tá aí galera ó Traje xadrez pronto Ó A parte dos braços invisível Topzera Muito fácil Básico Esse é o traje xadrez básico Praticamente A única coisa que ele tem Diferente do xadrez aqui É essas Partes do braço invisível Essa gravatinha aqui Essas argolas aí Na mão Muito fácil de fazer Vou salvar ele aqui galera E aí eu vou ensinar vocês Como faz pra vocês Bugar o capacete Com respirador Eu vou bugar o capacete Com respirador Porque era o que eu tava usando No traje A galera pediu pra mim Fazer um igual Mas você pode bugar Bugar máscara Com capacete Você pode enfim Bugar o que você quiser Eu vou mostrar como Buga o capacete E o respirador Mas você pode fazer isso Com qualquer Qualquer coisa Que vocês queiram bugar Algum tipo de máscara Enfim Beleza Vou salvar aqui ó E eu vou lá pro meu apartamento Salva Lembra salva ele primeiro Que se você for tentar fazer O bug do capacete Você pode perder o traje Então tem que salvar Bom galera Cheguei aqui no meu telescópio Galera ó Eu vou colocar aqui Um Vou colocar aqui o respirador Vou colocar aqui em acessórios E vou colocar o respirador Tranquilo Fechou Agora eu saio Vou correr em direção Ao telescópio Vou apertar Pra direita E vou puxar o analógico Pro lado Ó Puxei o analógico Pro lado Agora eu aperto e seguro O menu interação O botão pra fazer Pra acessar o menu interação Beleza Agora aqui galera Ó Vem estilos Acessórios E eu vou colocar aqui ó O capacete Só escolher um capacete É Já desbugou o traje ali Mas dá nada Ó Vou andar aqui um pouco Você vai ver Você vai ver que vai bugar o capacete Com o respirador Vou fazer novamente Vou correr Aperto pra direita E puxo pro lado E seguro o menu interação Ó Corre Pra direita Pro lado E agora seguro o menu interação Tem que dar essa bugadinha aqui Aí você segura o menu interação Agora você vai aqui Em estilo E você vai selecionar Aquele traje Que você salvou Que é o xadrez E já era galera Agora é só andar Dá uma andadinha aí Pronto Bugou Capacete E o respirador Agora é só salvar esse traje Em cima daquele xadrez Que você salvou Com o nome xadrez Ou qualquer um E já era Você tem um traje top Galera Muito insano esse traje Muito fácil de fazer Espero que vocês gostem Não se esqueça Deixa o like Se não for inscrito no canal Também aproveita e se inscreve E é claro Não se esqueça de compartilhar o vídeo Com os amigos Pra fortalecer o canal aí Galera Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais